Rapaziada, tá frio, tá frio em São Paulo, por isso que deve ser o segundo ou terceiro vídeo que vocês estão me vendo com esse moletom até a cabeça Mas guys, de verdade mano, no começo de mês eu quero agradecer geral aí a todos que utilizaram o cupom DOG do CSGOONET Porque mano, mês passado eu fiz talvez o maior sorteio que eu já fiz, que foi de 5 M9 Dopplers Eu prometo que o sorteio desse mês vai ser mais insano ainda, tá ligado? Vocês curtiram, fizeram um feedback excepcional, esse mês vai ser diferente, porém melhor Então ó, já lembrando, cupom DOG, 40% de bônus, tem como fazer pix, boleto, cartão de crédito, skins E independente de quanto você deposite, ou a forma que você deposite, 40% a 40% Save Se você não curte abrir caixas, eu aconselho em cn.gg, com calma e sabedoria você pode multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito, cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus Mês passado eu certeei 3 facas Marble Fade, que aqui eu utilizo um dos meus dois cupons aqui no Insane E mais uma vez, eu prometo um sorteio ainda superior O melhor rapaziada é que agora você consegue me apoiar em todos os sites parceiros e participar de sorteios Tudo por um site, CACHORRO1337.net Aqui no site você tem acesso rápido a todos os sites parceiros para utilizar o meu cupom E logo abaixo, link direto para participar de todos os sorteios CACHORRO1337.net, link na descrição Vamos lá, colocou 955 dólares E eu já vou começar com a minha caixa preguileta Que é a caixa de facas E só deixar aqui, claro, que essa grana é minha, tá? É mesmo, é? Não, foi o site que colocou Eu depositei porque é sempre começo de mês Eu ganho uma grana Aí parte da grana eu jogo aqui no site Parte não, né? Tipo, um pedacinho só Porque eu não sou besta também Eu jogo aqui no site No caso, eu depositei aí 680 dólares Eu desvi meu cupom Aí deu essa... Tá ligado, mano? O cupom vale a pena, tá ligado? Depositei pouco mais de 650 Eu tô com mais de 900 só por causa do cupom Ou seja, só utilizar o cupom A minha chance de profitar, mano, é muito maior Vamos lá Abrindo! Uma caixa de faca Vamos ver o que a gente consegue Mano, eu só queria um item bom Aí os caras vão me dar uma falca ou escorcha Que merda? Vou ficar de boa E vou atrás do profit, vai Deixa eu vender essa faquinha aí Que eu não quero não Estou desmerecendo a faca Se você tem essa faca, mano Calma, a faca é da hora É uma faca boa Estou só buscando algo melhor Como uma Butterfly Forest de P.A.T., tá ligado? É isso que eu quero Deu bom, 334 Mas, mano, não deu lucro ainda Vou te explicar Eu abri duas caixas Gastei 460 Então, mano, eu preciso De mais um profit desse nível É isso, rapaze Confia, mano Agora sim eu acho que tá no lucro Por quê? Ah, tá no lucro Conta rápido aí Eu abri três caixas de faca De 230 dólares cada Inclusive ela tá mais cara, hein Você é louco 230 vezes 3 Dá 690 E eu tenho mais do que isso Com certeza Eu tenho 831 Mano Eu já não crei já Caixa do cachorro Vou abrir uma Quanto que custa A USP caim, mano 13 dólares Calma, vai Sim Eu queria tanto a Eagle Blaze, mano Mas ok, não tem problema Deu muito ruim, por sinal Mas sim É um perigo, mano Depois que você já tem O lucro garantido Você fica meio louco Você fica meio solto E isso nem sempre é muito bom Tá ligado? Às vezes é legal jogar safe Até o final Só que eu não sou desses, não, mano Eu sou daqueles que, mano Vai maluco E vai maluco Eu vou abrir a Team Spirit Porque eu tô, mano Eu não acredito até hoje Que um amigo meu ganhou uma Dragon Lore aqui E isso realmente aconteceu Tá registrado Então já que meu amigo ganhou uma Dragon Lore Nessa parada Eu tô na esperança de um dia acontecer comigo, mano Vou abrir 10 Vou gastar toda a minha grana já Caixa custa 22 dólares Eu abro 10 e gasto 220 Não precisa ser a Dragon Lore Mas assim Um item que já pague tudo aí Tá ligado? Tá safe Asimov, eu não acho que vai pagar tudo não Asimov custa 100 Nossa, essa escarta é tão cara Total 238 Pagou, 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 pagou É, tá bom Agora eu vou fazer o de sempre Colocar tudo aquilo que eu não quero No contrato de troca Então eu vou deixar apenas Ah, o Pesimov Vamos lá Contratinho de troca Quanto que deu esse contrato de troca? Deixa eu ver aqui rapidão Contratos A gente gastou 135 Perdemos, perdemos Mas aí a gente pode fazer o seguinte A gente pega aqui a Bowie E a gente faz um Sei lá, mano Faz um upgrade maluco aí Se ela custa 116 Posso pegar uma Talon de 300? Não 27% Quero e irei jogar mais safe Lava USP 33 Não, quero um bagulho humano Próximo de 50 Ou um pouco acima de 50 Vai, vamos tentar Bowie por Bowie É Bowie Bowie por Bowie é Bowie Bowie por Bowie é Bowie 42,197 God Fiz o seguinte Eu vou vender isso daqui Vou juntar com aqueles 217 dólares Rapaziada, vocês viram, tá ligado? Que eu já tô no lucro Então o ideal Se for o caso de vocês É, mano Já pegar isso e sair fora Eu tô maluco, tá ligado? Mas eu sou maluco mesmo Eu sou doido Eu sou despirocado Eu vou tentar a Desert Eagle Blaze Eu vou gastar toda a minha grana Pra conseguir a Desert Eagle Blaze Mano, esse item que tem valorizado muito Eu lembro quando custava tipo 100 dólares aqui no site Eu lembro quando eu comecei a jogar CS Em 2016 Essa skin valia 50 dólares Pensa quem guardou a Desert Eagle Blaze desde lá, mano Não só lucrou, né Com a valorização da skin Que quase multiplicou por 10 o seu valor Como também, né Pra quem é dos Estados Unidos Conseguiu ganhar muito com o dólar, né O dólar em 2016 pra cá também Pô, quase dobrou Se não dobrou, né Vamos lá É a meta É o sonho É a esperança É a esperança, rapaziada, mano Ô, tudo tá dando certo pra nós hoje De verdade Eu vou falar o quê? De alguém que tá saindo com 1.400 dólares, né E depositou aí Porque eu mais disse Eu já vou retirar aqui A Desert Eagle Blaze que eu gosto e gosto muito E, mano O ideal seria eu pegar esses itens aqui Mas eu, mano Sei lá Eu esqueço Eu queria muito essa carambit aqui, mano Mas essa carambit aqui, tá ligado? É uma carambit aqui, pai Essa carambit aqui seria a metinha Seria a metinha Vamos em busca, mano Vamos em busca e ela já é nossa 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 Esquece Deixa eu solicitar Vral? Vral Mano Isso com isso já dá mil Aí com isso daqui Não tem como Caraca White White out Não tem disponível aquele Mano Tô precisando umas skins meio esquisitas aqui Nada com nada Meio com o Berger Johnson Vou fazer o seguinte, então No lucro já estou Vamos pegar uma Opel Zenob 50 dólares mais cara Né? 50% de chance É, uma hora tem que dar ruim, né, rapaziada? É óbvio, tá ligado? Uma hora vai dar bosta Por isso que eu falo Joga safe Joga tranquilo Mano, último upgrade da noite Vai Fudeu Pô, eu fui burro agora, hein, mano Poderia ter garantido um bagulho muito safe, véi Ah, bora Desert Eagle Blaze Rapaziada, tá aqui A Desert Eagle Lindona Ela tem aquele pattern que eu gosto, mano Focou foguinho atrás Eu acho que, pô, é Essa é a blazer das blazes, mano E ó Float 0.033 Tá um float Não tá um float ótimo Mas tá um float que deixa ela bem líquida, tá ligado? Vem do fácil a hora que eu quero Tá perfeita, mano Tá perfeita, sério É o melhor pattern que eu vejo de Desert Eagle Blaze Alguns patterns ela fica até preta aqui na frente Até meio vulgado Aqui tem esse fogo atrás Eu curto Chegou aqui, rapaziada, carambola Eu já vou aceitar E, rapaziada, a vez passada todo mundo gostou Todo mundo adorou Todo mundo aprovou o sorteio de 5 M9s Doppler Esse mês eu vou subir o nível 5 Carambit's Doppler Essa é a primeira Chegou em nosso inventário Ela tem um vermelho da hora aqui no backside, mano Cara, de verdade É uma carambit's O corner tá bom Ele tem o desgaste ali, mas ele tá bom 0.02 Não tá um float ruim É a primeira de 5 E, mano, só pra vocês terem noção Mês passado eu sortei 5 M9s Doppler Sendo que cada M9 Doppler Custa em média de 500 a 550 dólares A carambit, cada uma custa de 650 a 750 dólares Depende de float, depende de corner, depende de pattern Então, assim, é um sorteio muito mais forte É um sorteio insano E eu preciso demais, 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 demais Do apoio de todos vocês Então, utilizem o Cupom Dog Porque se todo mundo utilizar o Cupom Dog Eu, mano, consigo a cada mês Fazer um sorteio mais forte ainda E aí, mano, não faço ideia do que eu vou estar sorteando Daqui um ano Imagina 5 Dragon Lore, 5 Medusa Ou então, sei lá, 20 dessa Imagina O meu sonho de Apple ia surtear um dia Uma página inteira de carambit Doppler Só que, mano, pra isso acontecer Eu preciso de verdade do apoio de vocês Tão uso o Cupom Dog Eu prometo, mano Ninguém faz mais sorteio do que eu Aqui é onde mais vale a pena você participar Todas as pessoas aí, mano Utilizaram o Cupom Dog e ganharam skins Então apoia aí Mano, é nossa É nossa, pai Esquece Vamos ver essa carambit dentro do game E a primeira de 5 Eu vou fazer a conta, mano Cada carambit custa aí, vamos supor Uma média de 700 dólares 5, 700 vezes 5 Dá 3.500 dólares 3.500 dólares 18 mil reais 18 mil reais Então, isso é só o que eu rebotei por enquanto Já preenche o formulário Se muitas pessoas utilizaram o Cupom Eu coloco mais 3 baionetas Dopplers aí Nessa brincadeira Vamos ver se isso consegue E é isso aí, rapazes Até essa grande novidade Vem do meu bolso Me apoiem Utiliza o meu cupom E lembrando Todos os dias Aqui no canal Pachogon337 Dois vídeos novos Se você curte um conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito Para você Se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h De nove horas Para não perder nenhum vídeo É isso aí, manos Eu, Ria, vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Pachogon337 Falou! Tô com os lobo-guará Pra chegar no topo Tem que estar disposto Ter fé e acreditar E se do poço Eu pude tentar E se o sonho É acelerar A MG hoje brilha Mas tem diamante Na minha foto do radar Não pode parar Trá Tem que ser de coração Metendo marcha Cê não pega não